Luan e Rodrigo Eli. O Luan, pessoal, ele vem se destacando muito, isso é até uma informação que o próprio Alberto Guerra passou ontem na reunião, ele vem se destacando muito. Primeiro, a contratação do Luan era uma contratação de sentimento, de coração, de ajudar um ídolo, mas vem se tornando uma contratação racional, porque é um jogador que vem treinando em dois turnos, se alimenta no CT, dorme direitinho, cumpre horário, não está fazendo nenhuma situação extra-campo que possa prejudicar todo esse desenvolvimento. E em todas as avaliações que ele vem tendo, ele apresenta números muito atropatórios e números inesperados até aqui. O Grêmio tinha muita visão de que ele teria um certo tempo até conseguir se adaptar e que talvez cinco meses até fosse um pouco mais, não. O Luan vem provando, vem provando muito e é por isso que a comissão técnica tomou a decisão de tornar o Luan reserva imediata do Cristaldo, ou seja, quando o Cristaldo não estiver em campo, Luan é o substituto natural do jogador. Com isso, certamente o Luan vai passar a ter mais minutagem, porque daí não vai importar o jogo, não vai importar onde é, não vai importar com a cara, porque a comissão entende que ele está pronto, está preparado para assumir essa avalia. Então, o Luan reserva imediato do Cristaldo até a segunda ordem da comissão técnica, né, da comissão do Renato. Rodrigo Eli, outro grande nome que tivemos informações ontem, é um jogador que chegou recentemente, chegou nessa leva do Luan e também do Kaique. E seguinte, o Rodrigo Eli todo... Eu não tinha dúvidas, não sei se tu tinha dúvidas, Cássio, não sei se o pessoal da live tinha dúvidas, mas eu sabia que ele ia vir para o Brasil, ia vir para o Grêmio e ia jogar muita bola. E ele está jogando, ele está indo bem, ele está evoluindo, está se entrosando, está crescendo a cada jogo que ele entra em campo. E é por isso, Cássio, que em pouquíssimo tempo ele colocou Bruno Alves e Bruno Vini no banco. Vai ter gente que vai dizer que isso não era muito difícil de acontecer, eu particularmente gosto muito do Bruno Alves, acho ele um baita reserva. Tanto é que agora ele se torna reserva. O Bruno Alves, inclusive, vem para o Grêmio para ser reserva, só que daí acaba acontecendo toda a situação do Kahneman e também toda a situação do Jeromel, um lesiona, volta, o outro, o outro lesiona, enfim. Mas o fato é que a nossa dupla de zaga, enquanto o Jeromel não retorna, o Jeromel que vai ficar 15, 20 dias fora, não retorna, se torna Kahneman e Rodrigo Eli. Passei um pente fino nessas três informações, nesses três nomes, Cássio. Alguma dúvida, algum debate, algum comentário sobre isso? O comentário que eu tenho sobre o Luan, primeiramente, é que a gente já comentou aqui, eu já falei, o Luan só rende pelo meio ou de falso nome. Então, dificilmente ele seria titular nesse time. Ele é o reserva imediato do Cristaldo. Ele é o reserva imediato, tá claro isso, né? E é o que vai continuar acontecendo, como tu falou, a direção, a comissão técnica, já viu isso também, e o Luan vai ser o reserva imediato do Cristaldo. Agora, ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. Aplicativo Portal do Gremista. O maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão.